Campeonato Brasileiro de Salto das Amazonas, o ano de 2017. Bahia, estado escolhido para essa competição e o belíssimo Cichuim recebendo essa grande competição. E o Cichuim, a família Chuin, tem sempre um jeito diferente de receber todos os seus convidados. O grande Arrastão, capitaneado pelo fantástico cantor Adelmo Cazé e sua banda, fizeram um verdadeiro arrastão pela pista, levando as concorrentes para a frente dos pavilhões, das bandeiras do Brasil, da Confederação Brasileira de Pismo, do próprio Chuin e de todas as federações aqui participantes. Uma festa com jeito de Bahia, com a cara do Chuin, com a alegria das Amazonas que vieram disputar o seu Campeonato Brasileiro. E o Coração e o Diabo do Padre. E o Coração e o Diabo do Padre. Esse é o som. Negra Corpibare.